Música Eles tomarão tudo de você. Agora é sua vez de se vingar. Recolher o seu bling bling. Os membros rebeldes da floresta se reuniram contra você. Eles não vão deixar você subir. Para sucar com força. Perfurá-los. Todos os novos interminável escalada de jogo. Pegue os power-ups e bater com força. Colete todas as moedas para ganhar mais pontos. Compartilhar sua pontuação mais alta com seus amigos no Facebook. Gozar dos direitos de se gabar. Disponível no Google Play e a editora da Apple. Música 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 Música